Pessoal, muito boa noite, hoje mais uma live no Chico, um convidado muito especial, Geraldo Lemos, vamos aguardar ele entrar para a gente começar o bate-papo, sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, antes de mais nada eu queria te agradecer muito, tá? Obrigado por ter aceito esse convite, participar da nossa live no Chico e te apresentar, né pessoal? Hoje a nossa conversa com Geraldo Lemos Neto, dirigente da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal da TV Saber e Espiritismo, do grupo Espírita Saber, Amar de Belo Horizonte, médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo, editor da Vinha de Luz Editora. Geraldo Lemos é conhecido, né? Quem não conhece o nosso meio espírita, conheceu o Chico Xavier pessoalmente, com quem desenvolveu grande amizade. Então, de novo, seja bem-vindo, Geraldo Lemos, e obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito boa para a gente trocar ideia. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria só de, de um rápido, assim, apresentar o nosso centro para você. O nosso centro Chico Xavier, ele tem 10 anos, né? Ele foi fundado pelo Sr. João Previdelo. Mas o pai dele, Sr. Roberto, foi um dos fundadores dos primeiros centros aqui de Bauru, o Paz, Amor e Caridade. Ele tinha muita amizade com o Chico, eles chegaram a se ver algumas vezes, né? Mas eles se correspondiam por cartas e tal. Inclusive, eu te mandei uma, mas não dá pra ler, que ela tá bem, ó, antiga. Ela tem 70 anos, essa carta, ó. É de quica, é. Ela é de chão. Uma energia muito boa lá no nosso centro. E quando o pessoal vinha para Bauru, para perto de Bauru, o Chico pedia, ah, leve esse livro para o Roberto Previdelo e tal. E os dois desencarnaram no mesmo ano, né? E passou um tempo, o Sr. Roberto, então, psicografou e relata o reencontro dele com o Chico lá no plano espiritual. E o Sr. João, então, em homenagem a essa amizade, colocou, então, o nome do nosso centro de Chico Xavier. E que um dia a gente seria muito legal te receber aqui. Muito bem. Qual que é a cidade? Bauru, São Paulo. Bauru, São Paulo. Bom, Geraldinho, vamos falar, então, de aborto, né? Nem sempre é uma tarefa fácil, pois o tema tem que ser delicado, envolve questões morais, científicas, éticas, religiosas e filosóficas. Então, eu te pergunto, para a gente já começar o nosso bate-papo, Geraldinho, o aborto na visão da doutrina espírita. Bom, o aborto, na visão da doutrina espírita, desde a sua codificação com Allan Kardec e passando pela obra extraordinária de Chico Xavier, é muito bem explicado como um crime inominável contra uma criatura indefesa e, portanto, nós não temos o direito de fazer o aborto, não temos o direito de matar uma criança ainda em formação, como feto no ventre materno, esta é a visão espírita cristã da questão do aborto. Não é a visão minha, pessoal, não é a visão pessoal de Chico Xavier, não é a visão pessoal de ninguém, é a visão dos Espíritos superiores que, ao tratar do tema, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, responderam muito claramente à questão. Então, nós temos que prestar a nossa, vamos dizer assim, o nosso cuidado, a nossa atenção a esse tema que, infelizmente, eu tenho visto recentemente relegado a segundo, terceiro, quarto, até décimo plano, nas nossas casas espíritas, muito pela infiltração de doutrinas materialistas históricas que pretendem impor a sua agenda no movimento espírita. E tenho visto, inclusive, palestrantes de renome defendendo o aborto, o que é inaceitável. Perante os fundamentos da doutrina dos Espíritos, volto a dizer, perante a fala dos Espíritos superiores, que são os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não deixaram dúvida nenhuma sobre a criminalidade que ocorre aquele que pratica o aborto, aquele que apoia o aborto, aos médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde ou não, familiares da mãe, do pai, que optam por essa triste iniciativa, todos estão incorrendo em crime inominável e assumindo um débito de difícil solução, que talvez, para ser resgatado, vá durar 200, 300, 400, 500 anos para a pessoa refazer, não é? Reajustar-se. Então é muito bom que tenhamos muito claro esta instrução espiritual e não venhamos a vacilar no assunto. Geraldo, só te cortando um minuto, eu achei esse textinho aqui, achei assim, muito importante se a gente puder comentar. Os abortistas, com o argumento de que são feitos milhões de abortos clandestinos no Brasil, não estou dizendo de Brasil, mas podemos considerar aí no mundo, estão pleiteando a legalização do aborto. Porém, o suposto elevado número de abortos clandestinos realizados no país não é e nunca será argumento capaz de justificar a legitimidade, para se matar seres indefesos. Tem mais, como chegaram a esse número elevado? Se os abortos são praticados clandestinamente, em locais sem fiscalização e sem controle de autoridade, como foram coletados esses dados? Qual o órgão do governo responsável por essa pesquisa? Não, a começar que não é nem de governo, não é? São pesquisas independentes e outra coisa, a própria Organização Mundial da Saúde tem dados a respeito e as pesquisas científicas a respeito da incidência do aborto. Em todos os países que aprovaram a lei do aborto, o número de abortos explodiu. Então, você tem hoje, por exemplo, nós sabemos que somente nos Estados Unidos da América do Norte são feitos cerca de 45 milhões de abortos por ano, por ano, porque a maioria dos estados norte-americanos aprovam a lei do abortos aprovam a lei do aborto. Hoje, existe um movimento conservador tentando reverter isso, que eu aplaudo, porque este movimento certamente se inspira na vida superior. Então, vamos fazer um cálculo. Se nos Estados Unidos matam-se 45 milhões de fetos por ano, nós estamos falando de 45 milhões de espíritos reencarnados, que são expulsos do novo corpo e retornam para a vida espiritual de forma violenta, de forma covarde, muitos deles se revoltando contra os pais, os avós e os médicos e os enfermeiros que praticaram o ato infeliz, tornando-se em obsessores reinidos de seus algozes. E vamos fazer uma comparação. Hoje, no mundo inteiro, depois de um ano e meio de pandemia, um pouco mais, pandemia de coronavírus, nós tivemos cerca de 5 milhões de mortos, né? Vamos arredondar para 4 milhões e 500 mil mortos. Ou seja, por ano, só nos Estados Unidos, se mata 10 vezes, 10 vezes o resultado de uma pandemia global. Então, vocês chegaram a pensar nesse dado? Só nos Estados Unidos? O que se dirá, então, do mundo inteiro, somando a China, a Índia, o Brasil, os países de grande população, a Europa, onde, infelizmente, a maioria dos países já aprovou a lei do aborto? A Argentina, que o ano passado, infelizmente, aprovou a lei do aborto? Então, veja, nós estamos falando numa pandemia moral, numa pandemia ética, numa pandemia criminosa, atingindo o mundo inteiro e que, curiosamente, a mídia silencia-se. Não vemos o assunto sendo debatido nas grandes redes de televisão. E quando vê, apoiando, por mais incrível que pareça, né? Exato. Quando abordam o caso, abordam apoiando, dizendo que a mulher tem direito ao corpo. Essa falácia. Isso é uma falácia, porque o corpo do feto não é da mulher. O corpo do feto pertence ao espírito reencarnante, não é? E, se nós formos olhar com sinceridade, sem um viés ideológico, ou político, ou social, que, infelizmente, as esquerdas adotam, não é? Nós vamos ver que lá, na primeira revelação divina aos homens, nos dez mandamentos de Moisés, está lá, não matarás. Ponto final. Não matarás. Então, como que eu posso achar, eu como cristão, eu como espírita, ou eu como hebreu, que é seguidor dos ensinos de Moisés, como que eu posso considerar, eu que fosse católico, protestante, espírita cristão, umbandista, todos nós que seguimos a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, como que eu posso achar que eu posso matar meu próprio filho? É uma insânia, não é? É uma insânia. Partindo do princípio, né, Geraldo? Que cada espírito vem com uma missão, né? Você está tirando o direito desse espírito evoluir, desse espírito, né? E só Deus cabe, né? Dar e tirar, né? Exatamente. O próprio mandamento de Moisés diz, não matarás, ponto final. Por quê? Porque só Deus que deu a vida, não fomos nós que demos a vida, e só Deus pode tirá-la, na hora que for oportuno, na hora que o espírito tiver cumprido com a sua missão, não é? E outra coisa, você, quando pratica o aborto, não está somente atingindo o espírito reencarnante, mas toda a família, não é? Porque vamos supor que aquele feto que está em formação e que no futuro será uma criança seja um guia espiritual da família. Olha só, a família está expulsando o seu próprio mentor espiritual, que talvez viria trazer benefícios incalculáveis para o agrupamento familiar. Agora, vamos pensar no lado da ciência. Vamos supor que aquele feto que está sendo expulso covardemente do ventre materno seja um grande missionário da ciência que está trazendo na sua missão a cura do câncer. Como é que fica? O atraso... O direito, né? Ela atrasar, aí já não atrasou só, atrasou a humanidade aí, né? Atraso e vai... Olha só, a implicação disso, gente, nós não temos condição de avaliar. Se eu estou, por exemplo, expulsando aquele cientista que vai curar o câncer, quantos milhões de pessoas no mundo terrestre hoje carregam o estigma do câncer? Que com essa encarnação desse menino, daqui a 20, 30 anos, poderia ser erradicado da face terrestre. É a cura, né? Não é? Então, olha só, o atraso que isso vai implicar. Do outro lado, vamos supor que ele esteja, que ali esteja reencarnando um grande missionário da música, das artes, um Beethoven, por exemplo. Se eu soubesse, de antemão, que aquele espírito que está reencarnando no meu ventre fosse a reencarnação de Beethoven, eu teria coragem de expulsá-lo? Hein? É, então... que é até meio clichê, palestra, mas as pessoas que são a favor do aborto nasceram, né, cara? Exatamente. Pô, eles querem dar o direito que elas tiveram. Já renasceram na Terra. Então, é aquela história. Se a mãe deles tivesse decidido pelo aborto, eles não estariam aqui defendendo essa ignomínia. Essa maldade, né, Geraldo? Essa maldade. Maldade. Então, nós temos que ser muito claros a esse respeito. Por quê? No livro dos Espíritos está muito claro e definido que a reencarnação, a encarnação começa na concepção. Não é? Então, o momento está na pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, a resposta dos Espíritos é muito clara desde o instante da concepção. Ora, a concepção é quando o espermatozoide masculino entra no gameta feminino, que é o óvulo, e a partir daí se dá o milagre da vida. Porque a primeira célula já começa a se subdividir numa velocidade extraordinária para a formação do novo corpo. O código genético já está previamente estabelecido e ele vai se desdobrar para a formação do novo corpo. Então, a encarnação existe a partir da concepção. A vida existe a partir da concepção. esta é a visão espírita cristã. Não me venham falar de outras questões políticas, sociais, porque isso não importa. As pessoas querem o prazer, mas não querem responsabilidade, geral. Exatamente. esses argumentos. Mas esses vários modos contraceptivos não seriam crime antes da concepção. Chico Xavier costumava dizer isso, que hoje em dia, com avanço, imagina aquela época, hoje muito mais do que a época de Chico. Mas na década de 70, na década de 80, 90, que o Chico ainda dava entrevistas, ele falava isso. A humanidade terrestre já avançou tanto, tem tantos métodos contraceptivos que impedem a concepção, que não é... E outra coisa, o acesso à informação, hoje, muito mais, não é? Muito mais. O acesso à internet. Hoje não dá desculpa, geral. Não tem desculpa. Então, o homem, a mulher, o rapaz e a jovem que vão ter relacionamento sexual estão perfeitamente informados de métodos de controle, não é? A pílula masculina, a pílula feminina, a camisinha de Vênus, o preservativo e outros métodos também de controle, por exemplo, do ciclo feminino, não é? E tudo isso é perfeitamente aceitável e no planejamento familiar, inclusive, ninguém nos afasta dessa responsabilidade de como pais e mães, futuros pais e futuras mães, que querer planejar o número de filhos, isso é saudável. Agora, o que não se pode admitir é o sexo irresponsável, não é? Que a grande verdade é essa. A maioria... Pessoas querem prazer, mas não querem ter responsabilidade. Exatamente. E aí elas querem ainda que o governo, no caso, que o país autorize que elas façam isso. Eu quero ter prazer, mas eu não quero ter responsabilidade. E o país me autoriza isso. É isso que eles querem, não é? Exatamente. E olha bem, é engraçado que você falou uma coisa interessante, não é? A maioria das pessoas não quer assumir os próprios compromissos. querem ter prazer fácil e responsável, mas sem assumir as consequências desses atos. Ora, então que ela se precavenha antes, que ela esteja preparada antes da conjunção carnal. Antes do sexo. Porque nessa condição, estaria sendo, querendo ser um Deus, pois eu decido o que eu faço. Eu não quero e acabou eu vou tirar. Não é assim. As coisas não funcionam. Pelo menos pra nossa doutrina e pra grande maioria de quem é cristão, não aceita. E não pode nem sequer cogitar, aceitar ou conversar sobre a liberação, né, Geraldo? Exato. Então, nós temos que ter essa posição firme, falar disso, sim, nos nossos centros espíritas, nos grupos espíritas aos quais nos vinculamos, nas instituições espíritas, nos grupos de estudo, não podemos admitir que doutrinas políticas materialistas, materialistas históricas, bandeiras da esquerda, se infiltrem nas nossas reuniões, tomando conta das nossas reuniões e pervertendo o ensino dos espíritos superiores. O nosso compromisso não é com essas pessoas. O nosso compromisso é com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e desdobrada por Chico Xavier. O compromisso espírita cristão é este. E, acima de tudo, nós temos o compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. O príncipe da paz, do amor, que jamais apoiaria qualquer tipo de violência contra a criança. Uma violência contra o nascituro, o feto. Jamais. Porque Jesus tem uma mensagem de vida, de vida eterna, de amor, jamais ele preconizou qualquer atitude menos feliz ou qualquer atitude irresponsável. Ao contrário, ele nos alertava a cada um será dado segundo as próprias obras. Ou seja, cada um de nós assuma a própria responsabilidade. só te fazer uma pergunta, fugindo um pouco do tema, mas eu sei que você também faz muito palestra em relação à transição. Esse momento agora de transição, a gente já poderia estar mais evoluído em relação à questão do aborto. Agora, eu acho que acrescenta mais ao problema ainda, porque como esse espírito vai ter uma nova chance de reencarnar, se a pessoa que cometeu esse aborto provavelmente vai ser exilada, porque não tem como continuar. Não há tempo para ela mais. Tempo, hábil. Como é que faz, Geraldo, essas pessoas que estão cometendo esse aborto e a gente pode fazer para que pare isso, pelo amor de Deus. Olha, essa questão, inclusive, está prevista por Allan Kardec no último capítulo do seu livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições contra o Espiritismo, que fala sobre a transição planetária, que é o capítulo Sinal dos Tempos, Os Tempos São Chegados. E lá ele fala nos flagelos diversos, que no ápice da transição planetária nós teríamos flagelos diversos. Ele cita a questão de epidemia, ele cita a questão de terremotos, de enchentes, de problemas sociais e políticos, como revoluções, no sentido de apressar a evolução. Então, na questão do aborto, inclusive, se previu que no ápice da transição planetária tanto o aborto quanto o suicídio estariam também em explosão. existe uma mensagem que está na revista Espírita, os Espíritos avisando Allan Kardec que no ápice da transição planetária, por exemplo, o suicídio infantil, o suicídio de adolescentes e atingiria um pico. Seria até mesmo como se fosse uma prova de que a transição estava chegando no seu ápice. E nós vamos saber que a maioria desses suicídios de meninas e meninos, crianças e adolescentes, às vezes, se dá justamente devido ao bullying escolar depois que eles são flagrados em relações sexuais escondidas ou que ou se engravidaram ou então foram forçados pelos pais a fazer o aborto e não conseguem lidar com essa culpa e acabam se matando. Então, vejam que é um problema que puxa uma bola de neve. É uma bola de neve. Aumentando. E qual que é a realidade espiritual? A realidade espiritual, uma vez que nós já sabemos que o aborto é um crime, isso está lá no Livro dos Espíritos, ele é um crime, o que nós estamos fazendo ao permitir o aborto? As nações, por exemplo, que aprovam leis favorecendo o aborto. Nós estamos criando mecanismos viciosos de populações inteiras gerando obsessões, às vezes terríveis, de difícil solução, gerando compromissos kármicos terríveis também, de difícil solução, que às vezes vão demorar séculos para se resolverem. E muito provavelmente não serão resolvidos aqui na Terra, como você bem lembrou, serão resolvidos no degredo, em um mundo ainda primitivo, para os indivíduos saberem respeitar a lei divina, saberem respeitar a vida, saberem respeitar o semelhante. Então, tudo é muito, muito sério. A gente não pode deixar esse assunto correr solto, sem responsabilidade, nas nossas famílias. que os pais, mães e pais, esclareçam seus filhos, ainda crianças, que esclareçam os seus adolescentes em casa, os seus jovens, para que não entrem em ligações sexuais irresponsáveis, porque elas têm consequências, e que, no máximo, se vão ter relações sexuais, que se precavenham com os elementos já dispostos pela nossa própria ciência para evitar-se a gravidez, que é o mal menor, uma vez que não podemos permitir que a nossa irresponsabilidade recaia sobre o inocente, que é o espírito reencarnante. Geraldo, é complicado isso que eu vou te perguntar, mas, assim, a gente sabe que a nossa doutrina é totalmente contra, né? Mas existem famílias que a menina engravida do próprio pai, né? A questão é tão, assim, cultural, às vezes, sei lá o que acontece, do próprio pai, do próprio irmão, né? Mas nem nesse caso a doutrina é contra o aborto, a gente é totalmente contra, né? Mas você vê, a menina nesse caso, olha a situação, né, que gera no psicológico dessa menina, né? Engravidar do próprio pai ou do próprio avô, e a gente vê que acontece muito isso. Às vezes é do padrasto, ou do tio, do irmão mais velho. Do padrasto também, do irmão mais velho. Essas situações que eu estou falando para você que choca a sociedade, mas é que a criança não tem culpa, né, Geraldo? Exatamente. O menino que vai nascer não tem culpa disso, gente. E outra coisa, outra coisa, a única forma que é admitida pelos Espíritos superiores de se realizar o aborto é quando a vida da mãe corre risco. Veja bem, a única, é a única exceção que os Espíritos falaram para Allan Kardec. Está aí entre a pergunta 344 e até a 360 do Livro dos Espíritos. Estudem essas perguntas. Entre a pergunta 344 e 360 do Livro dos Espíritos, cujo subtítulo é União da Alma e do Corpo Aborto. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, minha gente, o que está posto é exatamente isto. Existe uma exceção e uma única exceção. Quando a vida da mãe corre risco. Por quê? Os próprios Espíritos falam para Kardec. Porque esta mãe provavelmente já tem outros filhos, já tem o marido e a falta dela na Terra será mais prejudicial para os outros filhos que ela já tenha, para o marido, para a família já constituída, do que o risco da criança desenvolver-se durante a gravidez e acabar matando a mãe por complicações orgânicas. Então, vejam, esta é a única exceção. Aí vão me perguntar, mas quando a criança, quando a menina não tem ainda o corpo formado, os próprios médicos vão dizer isso. Se ela corre risco de vida, aí sim... Ela é viva, né? Não é? Uma criança de cinco anos, de seis anos, de sete anos, não tem ainda o corpo formado, oito anos, claro, neste caso, é admitido o aborto. Por quê? Porque é uma criança, não tem o corpo formado, a gravidez indesejada poderá levá-la à morte e ela ainda tem muito tempo para viver, para se desenvolver e ser mãe depois. Desse mesmo espírito, talvez, né? Até esse espírito vai entender a situação ali, vai falar... Exatamente. numa criança? Então, essa é a exceção. Não erra, né? Agora, nós não podemos admitir essa história. Ah, a mulher é dona do seu corpo. Não é, não. Ela é dona do seu corpo. Aliás, nós não somos donos do nosso corpo. Porque a hora que Deus manda, a gente é obrigado a largá-lo. Não adianta nem segurar, porque a gente desencarna a hora que Deus quer, não é? Para que que ouve? Não tem? Então, nós não somos donos nem do nosso corpo, o que dirá do corpo de um feto, de um futuro filho que não nos pertence. Entendi. Eu acho que o ser humano não pode achar que tem direito. Que nem a própria lei brasileira, no caso de estupro, ela autoriza o aborto, né? No caso do certo ser anencefálico, então ela foge da doutrina, né? Em certos casos. Mas aí é a história. É a lei materialista, que tem a visão só da matéria. Porque nós sabemos por exemplo, a doutora Marlene Nobre, nossa querida e saudosa doutora Marlene Nobre, que fundou a Folha Espírita de São Paulo, as Associações Médicos Espíritas, ela fez uma campanha ferrenha contra o aborto, a lei do aborto do anencefalo. Por quê? Porque já existem provas científicas suficientes de que mesmo o anencefalo, ele tem vida própria, ele tem sentimentos, ele tem sensiência, ele sabe que ele participa daquela família, não é? Ele, embora limitado... tem esse espírito direito de evoluir também, não é, Geraldo? Outra coisa, a prova... É a prova, aquele dele, não é? A prova da doença do corpo físico, previamente até detectada hoje por aparelhos de ultrassom, de tomografia, etc., a própria encarnação com um corpo defeituoso já faz parte de uma programação anterior, uma programação de resgate daquela alma, que nós não temos o direito de interferir, a gente não sabe quantos séculos ela esperou aquela chance de resgatar um suicídio, por exemplo, de resgatar um homicídio reencarnando na Terra num corpo defeituoso. Quem somos nós para interferir na lei divina? Porque se Deus permite que a mãe gere, a mãe e o pai gerem um filho defeituoso, só Deus sabe esse porquê. Nós não sabemos nada, absolutamente nada, a procedência daquele espírito, as causas profundas daquele futuro sofrimento, o que estava na programação espiritual dele para aquele resgate ou para aquela expiação, nós não sabemos de nada. Então, nós não podemos decidir isto em absoluto. O Chico Xavier costumava dizer que, caso a lei do aborto fosse aprovada amplamente nos países, o que iria acontecer? iria acontecer a matança indiscriminada de fetos mal formados. Por quê? A mãe e o pai iam ficar monitorando através do ultrassom, da tomografia, do instrumento que fosse. Se detectasse qualquer anomalia, fariam abortos. Abortar, é. E isso já está acontecendo onde? Na Europa. O Chico falava isso conosco. Já está acontecendo na Europa. Aí, o que acontece? Olha como acontecem as coisas. A espiritualidade maior, exatamente, tem uma senhora que está falando e seria eugenia, seria a seleção da raça, a seleção dos espíritos. que é absolutamente criminosa, absolutamente criminosa. E o que acontece? Isso é a realidade da Europa hoje. O que acontece? Eles fazem isso, principalmente na Alemanha, nos países anglo-saxões, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Finlândia não é anglo-saxão, mas é lá do norte, mas a Suécia, a Islândia, a Grã-Bretanha, por isso que são mais frios no aspecto racional, eles fazem essa seleção através do aborto criminoso. Aí o que acontece? O que vem acontecendo nesses países? a espiritualidade programa que a criança tem o corpo perfeito, ela renasce com o corpo perfeito. Então, a espiritualidade está enganando os pais, porque as crianças têm nascido com o corpo perfeito, mas logo no primeiro ano de vida apresentam o que? O autismo. então houve uma explosão na Europa, nos países da Europa, com a questão do autismo. Ou seja, não deixa de ser um drible que a espiritualidade maior deu à humanidade materialista para mostrar a nós que o planejamento é deles, não é nosso. não adianta nós querermos selecionar quem vai nascer ou deixar de nascer. Adianta a gente querer ser Deus, né, Geraldo? De maneira que a gente tem que se colocar no nosso lugar e aceitar, né? Nós, como cristãos, a gente tem que saber que nem você falou, esse espírito, imagina, vamos só, claro, graças a Deus não aconteceu, mas como você citou, dos milhões de abortos, e se a gente não tivesse um Chico Xavier, gente, nessa nossa... Pelo amor de Deus, como é que a gente Imagina se a mãe, você falou muito bem, imagina se Dona Maria de São João de Deus, Mãe de Chico Xavier, decidisse abortar, porque afinal de contas, ele foi o sexto... Sexto filho, né, de uma família de quem? Sexto filho de uma família muito pobre, então ela podia decidir, ah, não, já tenho cinco filhos, não quero mais, e pronto, ir embora Chico Xavier. E aí? E como que nós íamos ficar? Aí nós estávamos perdidos. Não é? Aí nós estávamos. Porque, olha, eu não me imagino sem Chico, porque tudo que ele ensinou e fala é o que, né, se antecipou muita coisa, Chico. Vamos supor, vamos supor que Maria de Nazaré resolvesse abortar. Então, aí, aí a humanidade, eu acho que a humanidade, se não estivesse extinta, estaria a passos largos. Já pensou se nós não estivéssemos Jesus? Eu vou dizer uma coisa a vocês, que a doutora Marlene falava e repetia para nós, que foi uma conversa dela com Chico Xavier. E ele, inclusive, a incumbiu de levantar a bandeira contra o aborto, contra a aprovação da lei do aborto no Brasil, e ele disse para ela o seguinte, olha, Marlene, vocês têm que lutar, nós todos temos que lutar, fazer movimentos contra a aprovação da lei do aborto no Brasil, porque o Brasil se situa hoje com uma proteção espiritual muito grande, tendo em vista a sua missão futura de ser pátria do Evangelho e coração do mundo. Mas, se nós viermos a aprovar leis materialistas, de extermínio das nossas crianças no ventre materno, grande parte dessa proteção vai embora. E eles vão nos deixar ao nosso próprio léu. Muito forte, né? Muito forte isso. E é muito provável que depois da aprovação da lei do aborto, nós venhamos a ter guerras civis no Brasil. Olha só. E é muito provável que depois da lei do aborto, o Brasil venha também a ser invadido por outras potências. Então, vamos ter espiritualidade na mente, no coração, entender que nós somos espíritos imortais. Nós estamos provisoriamente na Terra, mas nós não somos da Terra, não somos donos da Terra, nós não somos donos nem do nosso próprio corpo, que dirá do corpo alheio. Nós não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja, muito menos do nosso próprio filho futuro, ou da nossa própria filha futura, que está ainda em formação, que está indefesa e que sofre horrores nos atos criminosos do aborto. Geraldo, eu acho tão interessante quando você fala que nós, espíritas, palestrantes, pessoas precisam conhecer, ter um conhecimento da doutrina, porque eu já ouvi essa pessoa, aí numa palestra sua eu tirei essa dúvida que eu tinha, da pessoa falar assim, Jesus não é tão importante, sim, a gente for ver, porque ele é governador de um planeta de provas e expiações. Ah, meu Deus. Mas que a virtude. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância. Aí, quando Jesus falava, nem uma ovelha vai se perder, nem uma ovelha que o pai me confiou se perderá. Aí você fala numa palestra sua assim, que Chico te falou, que Jesus é governador de cinco planetas. Cinco planetas. Cinco planetas. O planeta feliz, que é o planeta que gira como a estrela de Sírios, primitivo. Um planeta de regeneração que gira em torno do sistema de capela, a terra que expiação e provas, Quirom, que é um mundo primitivo, e ainda está formando outro planeta para ele guiar. E aí, Geraldo, a pessoa fala um absurdo desse, que Jesus, ah, olha, se a gente for pensar pela espiritualidade, então Jesus não seria tão evoluído, porque ele é governador de um planeta de provas expiações. Aí você me desculpe, mas aí é muita ignorância, eu não tenho nem como argumentar. Isso que você falou, porque ela mostra um desconhecimento tão grande da doutrina, e não pode, né? É, aí a pessoa está mostrando um desconhecimento tão grande do cristianismo e da doutrina espírita que não vale a pena nem perder tempo com esse tipo de pessoas. É aquilo que eu estou te dizendo, quando a gente corre o risco de contaminar a doutrina com certas influências que não são boas, né? E que a pessoa para chegar ali não pode dar certas informações se ela não tem o conhecimento total. Graças a Deus você está aí e nos ilucida essas coisas, né? Essa questão que Chico também passou tantas informações e que é importante você estar nos passando também, né, Geral? Deixa eu trazer aqui uma entrevista que Chico deu na televisão na TV Mulher e foi entrevistado pela entrevistadora Xênia, quem é dessa época vai se lembrar dele. Ela dirigiu um programa que chamava-se TV Mulher, que era um programa dedicado à Mulher em São Paulo, né? Os estúdios da TV em São Paulo. E ela, então, faz a seguinte pergunta ao Chico. Nós gostaríamos de fazer ao senhor perguntas referentes à Mulher. Alguns grupos de mulheres brasileiras estão se movimentando a favor do aborto. Como o mestre Chico Xavier vê o aborto? E ele, então, respondeu ao vivo na TV Mulher em São Paulo. Na condição, engraçado, que olha a humildade dele, porque ela o chamou de mestre, né? E logo, no início da resposta, ele já vem corrigindo. Na condição de um servidor muito inexpressivo, sem nenhuma autoridade para emitir opiniões diante de nossos problemas sociais, aí a humildade dele, não acreditem não, viu, gente? É a humildade dele em funcionamento. Aí ele responde, eu compreendo que se anos passados houvesse a legalização do aborto e se aquela que me foi a mãe querida entrasse na aceitação de semelhante legalidade, legalidade profundamente ilegal, olha que interessante, eu não teria tido a minha atual existência em que estou aprendendo a conhecer a minha própria natureza e a combater os meus defeitos e a receber o amparo de tantos amigos que qual você, como todos aqui, nos ouvem e nos auxiliam sempre, nos auxiliam tanto. eu não posso compreender, isso é Chico Xavier falando, minha gente, eu não posso compreender a legalização do aborto com o quanto determinadas potências da atualidade no mundo já estejam adotando esse princípio. Eu acredito que com o tempo todos aqueles legisladores e administradores que optarem pela legalização do aborto, todos eles voltarão à retaguarda. Olha aí o degredo. Olha aí. Estarão juízes, juízes, ministros da Suprema Corte, ministros dos tribunais superiores, deputados, legisladores do Congresso Nacional, deputados e senadores. Olha aí a sua responsabilidade. Chico Xavier está dizendo se vocês entrarem nesse caminho, todos eles voltarão à retaguarda. Ou seja, serão degredados da terra para o mundo primitivo. E ele prossegue na resposta. porque o aborto é um crime cometido contra criaturas indefesas, absolutamente indefesas, que esperam a nossa voz para que elas possam viver e facear a vida e aproveitar e aproveitar os benefícios da vida que chegam de Deus a nós através da mulher, da missão digna da mulher junto do mundo e junto com a evolução. Então, olha, a missão da mulher como mãe é insubstituível, não pode ser violentada. E depois ele termina dizendo assim, a legalização do aborto é imprópria, é uma situação muito difícil e que todos nós deveríamos estar unidos, especialmente as nossas companheiras, as mulheres, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas filhas, aquelas que nasceram conosco, devíamos todos estar unidos contra semelhante abuso, contra a lei de Deus, contra a natureza e contra a vida. Sem contar, pronto, acabou, não precisa falar mais nada, né? Para um bom entendedor, agora, sem contar, a pessoa que pratica o aborto, no livro Nosso Lar, André Luiz nos fala desse espírito, que tenta adentrar e é proibido, tanto é a crueldade, como que é, não tem condição, não é aceito no plano espiritual, não tem, esse espírito vai ter que, hoje, no caso, com certeza, está sendo exilado, não tem como ficar. Na época do André, que foi escrito Nosso Lar, Talvez, ainda ficava, em algum lugar, esperando uma outra oportunidade, mas a situação é muito grave para quem comete o aborto, e para quem também dá o aval. Essa entrevista que eu acabei de ler, quem quiser conhecer mais a fundo, pode estar no livro Entender Conversando, de Emmanuel por Chico Xavier. Está no capítulo Mensagem à Mulher, capítulo 19, Reencontro com Xênia. Esta é a entrevista toda, eu citei só um trecho dela, não é o trecho mais importante, mas toda a entrevista está transcrita no livro Entender Conversando, de Chico Xavier. Chico, na verdade, é para nós um porta-voz de tantas matérias, inclusive do aborto, que Emmanuel fala, André fala, através dele, dessa questão que a gente está conversando hoje, Geraldo. Exato. E essa questão do aborto em si, a gente sabe que existe uma legião espiritual do mal que influencia muito também nos poderes, nas coisas, tentando aprovar isso, tentando, então nós, pessoas de bem, através da oração, através de, a gente crê também que o plano espiritual, se Deus permitir, não vai permitir que aconteça isso. Agora, nós temos o livre-arbítrio, não é, meu caro? E se a gente cometer um crime, nós estamos manchando o nosso futuro, a nossa história. Agora, é bom que se diga o seguinte, nós aqui não estamos na posição de julgadores de ninguém. caso alguma das irmãs ou dos irmãos que estejam nos ouvindo tenham cometido o aborto no passado, nós estamos aqui para dizer que todos nós podemos refazer o caminho. E como que nós vamos refazer o caminho? Através da caridade e do amor ao próximo. Por quê? Assim como Jesus nos ensinou que a cada um seria dado segundo as próprias obras, ou seja, a lei de causa, efeito, ação e reação, a lei do carmo, ela existe, é a lei da justiça divina, é o instituto universal da justiça divina segundo o qual cada um de nós terá que resgatar as próprias responsabilidades assumidas ou abandonadas nos desvios praticados. mas também Jesus nos ensina que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, se por ventura alguém que tenha cometido o aborto esteja nos ouvindo, e se está nos ouvindo, já é uma beleza porque está num caminho de renovação. Então, o trabalho no amor, na caridade, na beneficência, desinteressada e pura, é um caminho também de resgate, é um caminho de amor, e o amor cobre a multidão dos nossos erros. Então, mais uma razão para a pessoa se dedicar à caridade, se dedicar à solidariedade, se dedicar à fraternidade legítima o quanto antes para apressar o seu momento de quitação com a lei divina. Porque o lema principal da doutrina dos Espíritos, que o próprio Allan Kardec estampou no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Então, não significa aqui que nós estamos na posição de julgadores de ninguém. Não, não é não. Mas, estamos alertando aqueles que ainda não vivenciaram essa tragédia para que não cometam o aborto. É preferível a pessoa, tanto a mãe quanto o pai, os avós, os familiares, é preferível que se abstenham de entrar nesse caminho. Mas, se já entraram, não significam também que estão danados. Mas, podem resgatar perfeitamente os débitos assumidos, trabalhando no amor, na fraternidade, na solidariedade, porque o amor vai cobrir a multidão dos pecados. nós vamos ver no livro Voltei um exemplo disso. Quando Frederico Figner desencarna, o irmão Jacob, ele desencarna no Rio de Janeiro na companhia de outros 20, de outras 20 pessoas, ou 15, não sei. Não, não, eram 14, outras 14 pessoas. E, dentre elas, havia um homicida. Ele havia tirado a vida de alguém 30 anos antes. E essa caravana foi socorrida por Dr. Bezerra de Menezes. E, quando a caravana se dirige ao mundo espiritual, mais acima, na hora que eles vão transpor as fronteiras do umbral, alguns espíritos obsessores começaram a gritar ele, não, ele é homicida, não pode passar. Ele fica conosco, não é? E aquele que tinha sido homicida, ele fica todo perturbado. Mas Dr. Bezerra vem em socorro dele e fala com ele assim, não, fulano, você errou, de fato, você errou cometendo um homicídio que ninguém soube na Terra. A polícia não descobriu, a justiça não descobriu, passou em colume o seu ato infeliz. Mas acontece que você se arrependeu a tempo e há 30 anos que você se dedica à fraternidade, há 30 anos que você trabalha pela caridade, pela solidariedade, atendendo as famílias humildes, atendendo a necessidade dos sofredores e esse amor que você dedicou a eles já quitou o seu débito com a lei, de modo que você pode passar sim. E Dr. Bezerra leva ele para o mundo superior, para os planos mais altos. Então, veja bem que tudo depende da nossa maneira de agir, da nossa maneira de sentir e vencer os obstáculos, sabendo de antemão, que o amor nos liberta e o ódio nos aprisiona. É, o que eu queria te dizer é assim, que como você falou, a gente está passando, o aborto está usando a doutrina espírita, que só Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Também é eutanase, então a gente também, a doutrina fala que pode ser algum, então a gente luta a favor da vida. Uma pessoa perguntou, uma pessoa perguntou qual livro que está esse relato que eu acabei de dizer, é o livro Voltei, de Irmão Jacob, pela psicografia de Chico Xavier. Esse relato do doutor Bezerra. Muito lindo o relato. É. É logo no início do livro, vocês vão ver isso, o livro Voltei, do Irmão Jacob, por Chico Xavier. Como você citou aí, a eutanase é a mesma coisa. Nós não podemos apressar a morte de ninguém. porque nós não estamos dentro daquele espírito, daquele pensamento, daquele sentimento, para saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E às vezes, alguns minutos que seja na Terra podem significar muito em termos de libertação espiritual. Então, não há desculpa. Nós não podemos apressar a desencarnação, mesmo que a pessoa esteja em coma. Deixa ela em coma. Nós não temos o direito de desligar aparelhos, de apressar a desencarnação de ninguém. Porque a vida é um dom e aqueles minutos na carne ou aqueles dias ou mesmo meses poderão ser de vital importância para a liberação espiritual do desencarnado. que assim seja. Bom, Peraldinho, está aqui dando tempo. Eu queria te agradecer muito. Sei que você está sempre aí três ou quatro lives, palestras por semana. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, ter participado da live no Chico. Agradeço em nome do nosso presidente, dos nossos trabalhadores, dos nossos frequentadores. Muito obrigado, gratidão mesmo por ter aceito. Eu que agradeço, meu querido, uma grande alegria participar e deixo aqui o meu abraço, meu beijo carinhoso a todos os nossos amigos que nos ouviram. Obrigado, gratidão a todos. E a todos os amigos aí de Bauru também, que eu tenho familiares aí. Ah, é? Então vem visitar nós aqui quando você vier em Bauru. Avisam, eu estou em Bauru, aí você vai ser muito bem-vindo lá no nosso centro. Tá bom, gratidão, geral. Tchau, valeu. Fiquem com Deus. Depois me manda o link. Mando, tchau, tchau. Tchau.